Bom, eu vou falar da partida de hoje na minha terceira rodada. Batei com o Sérvio Vukovic, 2623 rating dele, hoje de pretas. Magruno foi de novo, que não é a minha primeira rodada, mas é uma linha bem diferente. Começo pro G5 e aí eu costumo sacrificar esse peão de D5, que é uma linha bem teórica ainda. E entro nesse final, uma liquidação bem rápida das peças. E eu tinha essa profissão preparada fazia muito tempo, porque ele não costumava jogar D4 de branca, então hoje eu não tinha nem preparado isso. Até essa posição eu lembrava e eu tinha essa ideia de torre D8, que é uma novidade minha, o pessoal joga cavalo D7 aqui. Aí depois de torre D8, bispa A6, cavalo A6, cavalo D4, essa ideia que eu tinha preparada em casa fazia muito tempo. Hoje eu demorei um pouco pra lembrar, mas acabei jogando e ele também não conhecia aqui, que já tá bastante longe. A ideia é que eu vou atacar o peão de A2, tô ameaçando o começo de C3 e tem o cavalo D3 entrando também pra pegar os dois bispos. Eu já peguei um, agora eu tô com o peão a menos, mas eu vou jogar com um par de bispos limpo aí pra pressionar. Ele jogou a 3 pra defender o peão, cavalo D3, ele trocou e essa posição aqui o preto tem compensação. O branco tem o peão a mais, mas a variação deve ser equilibrada. Aí torre D1, eu troquei. E é que ele não tem uma tomada muito boa, né? Se cavalo por D1, eu posso jogar a torre D8 ou o bispa A6 pra cortar o rei dele. E aí o preto tem compensação, né? Ele deve estar equilibrado também. Ele pode ficar melhor até se mantiver o peão, mas acho que o preto consegue igualar. E aí contra esse eu jogo esse bispo pro C3 e tô em C8. E agora ele tem que defender o peão. Se ele jogar a torre D7 agora, eu como em C3 direto. E vai empatar, né? Porque aí eu tô começando a dar o mate em C1, ele tem que dar um ar pro rei, eu posso comer em F3 aí. E aí ele tem que jogar esse, eu como, como e bloqueio, né? E agora esse final aqui, eu podia jogar a torre A4, mas ele joga C4, C5 e tem uma complicaçãozinha. Eu preferi jogar E5 pra evitar F4, né? Não deixar minha torre inativa e eu trazer meu rei logo de cara. Aqui tinha a torre H4, outra opção também, mas ele pode jogar C4. E era um pouco mais arriscado, né? Se eu quisesse tentar pressionar ele de algum jeito, mas é arriscado pra mim também. Acabei jogando mais sólido que a torre A4, ele jogou C4, de novo eu não comei o peão, porque aí ele joga rei E4. E aí ele tem umas entradas e o peão de seto avançando, eu joguei esse. Ele defendeu, eu deixei ele defender o peão, mas ativei meu rei. E aqui ele tá meio preso, né? Eu vou jogar rei C5 no próximo e torre A6, torre F6, né? Ele tá muito passivo, eu precisava do peão a mais. Ele jogou esse pra sacrificar o peão e aqui a posição tá muito igual já, né? Aí check aqui e acabou repetindo. E aí foi isso. Ele podia, talvez, usar esse peão de seto pra alguma coisa, mas a posição tá igual mesmo. Já não tem muito o que fazer.